E aí, DJ Jatay, tá mais avançado que a cura do Corona, caralho E aí, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Uma lata vazia Sabe o que é isso? Tá ligado, né? Chacoalha a lata, caralho Vambora, hoje é sexta-feira, caralho Dia de bafona Quer fumar meu bag? Bafona meu lance Bebê meu goró Caralho, pirã Ajoelha e mama Vai minha bocanha Cuidado com o dente Por favor, não Começa a mama Começa a mama Começa a mama Taca pica no xericão Taca pica na xeriquinha Taca pica no xericão Taca pica na xeriquinha Taca pica no xericão Taca pica na xeriquinha E aí, DJ Jatay, tá pica Solta essa cor Taca pica na xericão Taca pica na xericão Taca pica na xericão E aí, Didi J.A.M., tá mais, tá mais, tá mais A mais avançado que a cura do Gorona, caralho Sabe isso? Uma lata vazia Sabe o que? Você viu isso? Sai ligado, né? Chacoalha a lata, caralho Vambora, hoje é sexta-feira, caralho Dia de baforão Quer fuma meu beck? Baforão, meu lance Beber meu goró Caralho, pirã Ajoelha e mama Vai, vai, minha boca Cuidado com o dente Por favor, não Começa a mamar Começa a mamar Começa a mamar Começa a mamar Taca a pica no xerigão Taca a pica na xeriquinha Taca a pica no xerigão Taca a pica na xeriquinha Acelerar! 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 Beber meu goró! Caralho pirã! Ajoelhe mama! Vai minha bocanha! Cuidado com o dente! Por favor nai! Comenta!